Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça Última partida gravada Hoje Já tô com, acho que, praticamente tá chegando a 50 vídeos gravados e eu não editei nenhum Sendo que eu postei alguns sem editar mesmo Só tô em tupim de vídeo e eu não tô editando Tá foda o negócio Cara, ainda não matei o cara, velho Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe Esses caras de Kinect foi uma barulheira do caralho Espotei o maluco ali Filha da mãe Musiquinha japonês Tiro na cabeça, filho da puta Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem muito russo jogando, né? Tem muito russo jogando, né? Tiro na cabeça, filho da mãe Tiro na cabeça, filho da mãe O cara tá aqui em cima, mano Vagabundo Porra, velho Porra, velho Aí, nove de saúde ele ficou, velho Quase, mano Vacilei, mano Deveria ter met... Dado tiro já de frente Tiro na cabeça, velho Tiro na cabeça, velho Tiro na cabeça, velho A todos os lados A todos os lados Vagabundo Vagabundo Filha da Mãe Enquerta ai carai Paco de batalha Ae caro Nossa Eu vi um bagulho preto passando do meu lado ai Esse carinha ai por no hub ai ta matando geral Que pariu barulheira do carai Que pariu barulheira Que pariu barulheira E até pra ir para o servidor Que pariu barulheira Que pariu barulheira Que pariu barulheira Que porra Não, 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 não! Caralho Nossa, velho Não Agora começou a tocar musiquinha, filha da mãe Nossa senhora Nossa senhora Tem outro, tem outro, tem outro Nossa, nossa, velho Olha isso, mano Puta que tario, velho Essa eu morri por vacilo Porque eu vi os três, eu poderia ter atirado nos três, né? O que que é isso, rapaz? Mais três pra acabar, pessoal Só falta matar três Só falta três Só falta três Dois Um Chupa Matei pra porra, maluco Tá porra, menino Fica quieta aí, rapaz Liberei até o pacote de batalha aí da EK Marulheira de Kinect Finalizei o último vídeo da noite Bonito Dezenove barra seis Matei pra porra Ah, mano Esse carinha aqui 23 barra zero Eu sei que tem jogador bom, mas Sei não, hein? Apesar que ele tá com um patente dele tá alta, né? Nunca se sabe